Música Você já conhece o Hipstar? O Hipstar é um aplicativo muito legal onde você pode postar vários videozinhos curtinhos, curtir, compartilhar, comentar, várias coisinhas, além de ter vários filtros legais pra você poder fazer seus vídeos. Tem edições muito massas e também tem músicas ali pra você poder escolher as músicas que vocês quiserem. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo pra vocês poderem entrar lá, conhecerem e não se esqueçam de me seguir lá também, tá bom gente? Pra vocês acompanharem as coisas que eu vou aprontando por lá. Pessoinhas, estou aqui no carro mais uma vez nessa vida, porque eu tô indo fazer uma tatuagem, talvez me doer, talvez. E vocês me pediram pra gravar, fazer o vlog, porque eu acho que vocês gostam de ver meus sofrimentos nessa vida. Semana passada o Ivan fez a dele, tá lá com a tatuagem descascando e coisa. Vou postar um pouquinho do vlog da tatuagem dele, mesmo que ele não queira. Vou postar porque eu sou dessas. Perfeito, vamos lá, depois eu gravo um pouquinho da minha sofrência pra vocês. Tá pronta, só que não. Podia, né? Já pode ir embora, já tá feita. Já tá feita, olha que bonito. Agora a parte que a Jade gosta, porque ela vai judiar da minha pessoa. Gosto. Você mexe o outro joelho e o seu filho vai ser assim. Gente, são sete da noite. Eu dormi a tarde inteira, depois que eu voltei da tatuagem e eu esqueci de finalizar esse vlog pra vocês. Enfim, está pronto a ver a tatuagem. Ficou muito linda. Nossa, eu tô com a cara toda amassada, toda porrada. Eu acordei a cor. Eu cheguei em casa em uma quase umas 4 horas. E... Dolorida. Doeu porque doeu pra caramba. Não vou mentir pra vocês. Eu morri. Principalmente perto do... Do joelho. Oito, muito, muito, muito. Basta aqui, minha tatuagem. Ficou muito linda, valeu a pena. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Pera aí. Deixa eu aqui, pera aí, gente. Então tá aí, gente. A minha tatuagem nova. Olha só o que é. Tem a fita métrica que vem até aqui assim, ó. Aí tem um rolo de linha, uma agulha e uma tesoura. Que é pra representar meu amor por costura, gente. Olha só que amorzinho que ficou. E eu acho que é isso, meu povo. Vou deixar pra vocês agora um pedacinho do vlog da tatuagem do Ivan. Mas eu queria que ele tivesse feito careta e não fez careta. Né? Enfim. Vou deixar um pouquinho pra vocês. Beijinho. Vou fazer tatuagem hoje. E vai a mesa. Você? Nossa, que lindo, amor. Quem que é? Eu. Eu com essa cara de sono aqui. Meio de hipoca com essa cara inchada. E eu vou filmar o Ivan, só porque ele não quer que eu filme. Eu vou filmar ele fazendo a tatuagem. Vou processar. E vou mandar pros amigos dele do aeroporto. Pra verem o Ivan fazer a tatuagem. Você é forte, amor? Você vai ser forte? Não. Não vai ser forte? Você vai chorar? Você vai ter que pegar na minha mão. É isso que as pessoas querem ver. Você chorando. Eu vou usar óculos escuros. Eu vou usar óculos escuros. Mas a gente vai ver você chorando fazendo a tatuagem. Tá bom. Chega de vídeo. Basta a cota. A gente já almoçou. Tá fazeiro. Agora a gente tá indo finalmente fazer a tatuagem do Ivan. Tá animado? Primeira tatuagem do Ivan, gente. Eu vou filmar esse momento pra vocês. Se ele deixar. Não sei. Por enquanto ele ainda tá com a ideia de fazer. Tá lá limpando os dentes. Que comeu o hambúrguer. Tava bom o hambúrguer? Tava muito tosse. Tava muito tosse. Vai comer mais vezes? Vou. E churros? Tava bom churros? Churros não. E churros não? Por que você comeu então? Porque tava gostoso. Porque tava gostoso. E aí, gente. Estamos indo pra casa da minha tatuadora. E aí, ó. Já tá doendo, amor? Tá igual. Não tô nem previando. Agora ele vai perder os pelos do braço. Nesse momento aí. E aí, tá triste. Quero guardar esse momento pra posteridade, amor. Processar o... Oi. Deixa pra ver. Não, hein? Como que é assim? Pra não fazer ferido. É, não fazia. Olha pra lá. E é isso aí. Doeu? Ah, parece que eu queria fazer a mascareta. Tá bem boa. Tá bem tranquilo. É, quer manter as aparências, né? Tranquilo, amor? No tatuagem, gente. Agora eu tô ajudando. Ah, tatuajudo. Sobrevivi. Sobreviveu? Doeu muito? Não é que não. Não? Não tem certeza? Uma dor chata só. Uma dor chata? Vai fazer mais? Vou. Onde? Na bunda agora. Na bunda. Vai ficar bonito na bunda. Jade vai adorar fazer uma tatuagem no tabu. Anda? E caramba. Ele é morto. E aí? Vamos lá. Você Koura? Olha! Caversal. É. Quando eu crio.